A grande literatura bradoquiana universal, mais o bradoquianismo digital, apresenta Irã F.R. Bradoque, poeta e escritor, e sua quadrilogia mais livro bradoquiano perdido. Com vocês, Irã F.R. Bradoque. A grande triplo de arte sacrosanta, quem visita, que chega, se encanta, pois aqui é tão doce e feito mel, cada um vai cumprindo o seu papel, cada qual vai torcer na sua meta, de alegria sublime, tão dileta, sem ter óleo, maldade nem engano, temos nós recital bradoquiano, e eu vos chamo bradoque de poeta. Primeiramente, boa noite, e dizer a todos que é uma honra estar aqui, nesse belo projeto, essa bela iniciativa, né, Café e Cordel, é assim? É, em que vem fomentando aí a literatura e vários poetas, como Urbano, Nay, Gêneso Alves, Nery Svaldo, todos da nossa grande contribuição que trabalham para o mundo. E eu, pois aqui, não faço diferente, vou aqui junto com o bonde, o bonde da literatura, e para quem não me conhece, eu sou o Irã Eferro Bradoque, ou simplesmente Bradoque Poeta. É, tenho 31 publicações, ou qual, dois livros físicos, e os demais são livros digitais, entre contos e poesia, ou seja, prosa e verso. E essa poesia eu fiz dentro da maior feira ao ar livre do mundo, ou seja, a Feira do Caruaru, e me inspirei no terceiro rio mais poluíto do Brasil, que é o rio Ipujuca. E também é uma bíblica sobre, é, a, como é que se fala? A infelizia da droga grata, né, que não é um caso de polícia, é um caso de saúde pública. Então a gente tem que ter um olhar nesse relacionamento. E tem demais, Rainha do Ipujuca, série é a maior feira ao ar livre do mundo. Hoje está o altar do calçadão, eu sou apenas o poeta, caro leitor, o finte no meio da louvidão. Vira as costas pra rua enquanto observo uma garota passeando as faixas, e desce o rio mais poluído do Brasil, o velho Ipujuca. Ameaça a plena e as mercadorias que passam da faixa e quando começam, conversam comigo. A garota é magra e parece ser doiada, logo que precisa. A garota acende o cachimbo, fogo na perpita, sem mais zena, nenhum os doiados da localidade acham de Rainha do Ipujuca. Tem sangue coagulado por todo o seu choque e menstruação velha este dia. E a garota contenta as delas águas poluídas. Tome-te as barracas em meio a outros doiados. A tarde chega e ela vaga, caro leitor vinte, além do dezoito de maio. Ponto para o apoio. A presença aqui de Edvaldo, o grande curador aí do terceiro Festival de Cinema de Carola, não tem nem a sua terceira edição. É a terceira? É a terceira, né? Enfim, é um lutador. Eu lembrei aqui, pequenamente, eu consegui escrever um curta no Edital, do terceiro Festival de Cinema. E esse curta, ele é baseado numa província egótica, que é o encontro de dois personagens, que eu, mais ou menos, eu tenho mais atenção em seu dono, né? Seu dono é aquele velho novo que ele diz, né? E eu juntei, fiz um encontro de dois personagens, que seria o andarilho das ruas, encontrando o andarilho dos cemitérios. Aí é mais ou menos assim. Tenho de inúmeros lugares, andanças com e sem nexo, diz o andarilho das ruas ao andarilho dos cemitérios. Também sou errando, sou sua ideologia, ninguém me compra, nem segura, estou com o diamante, estou arrumando, sou amante, e certo, sou do céu e sou do inferno. Sou o andarilho das sete dimensões de todos os cemitérios. O que você quer nascer do inferno, a fechão, a marter, a hora, a gastar do inferno, por um prazer andarilho das ruas. Eu sou o andarilho dos cemitérios. O martelo quebra a força, a força do martelo, o andarilho das ruas, o pojará, o inferno. E as ruas têm seus segredos, todos iguais, sem fim, mas com o corpo e o sul, frases nuas, o andarilho dos cemitérios, confraterniza o andarilho das ruas. E sai voltando nessas ruas sem ninguém, a essência da vida vai e vem, palavras cruas. E o andarilho dos cemitérios, confraterniza o andarilho das ruas. E sai vagando pelas covas rasas e arcaitas tubas. Ponto. O andarilho dos cemitérios. É uma lenda urbana de Caruaru, aqui da nossa cidade. No Recife a gente tem a perna cabeluda, tem o pílulo do olho verde, a garota do nariz da algodão e várias outras, né? Acho que cá tendo a gente tem a loira da sombrinha, tem o outro da meia-noite. E aqui a gente tem a galena da cabisa. E ela é uma assombração dos anos 60, que foi bem esquecida, e voltou à tona nos anos 80, e alguns relatos da Associação Taxista e de alguns repostos policiais, que ela ainda age nos tempos de hoje. E ela tem uma atitude feminista, viu? Ela não pegava motorista se fosse mulher, só seduzia homens. E é mais ou menos assim. Nas noites mais ocultas, escuras ruas, sua pele reluzia com o sol. Na calada da mão inteira aparece só, sozinha, fazendo ponto. Lá na esquina da cabisa, vestido branco, cabelos blusos, olhos azuis, os aleneiros. Nos homens matam forte respeito. Mas para onde? Irritava o motorista entusiasmado. Para onde você puder levar-se da loura depois dos olhos piscar? O motorista noturno na sua vontade de amar. Nada vai perder. A noite é um bebê, diz o motorista ao abrir a porta do seu táxi. As cumprinhas vagam. Os cachorros matem. A vontade de amar supera o medo. A loura da cabisa dentro do carro, vai para o banco caseiro. O motorista liga o motorado no carro, sai rápido. Ela faz o inferno. O motorista conversa pela loura, pelo espelho interno. À procura de uma rua, o fio chega em um local calvo e deserto. Dizia o motor, seu medo e coração lá esteja, só em pensar em fazer a cor. Aqui está bom. Mas a loura da cabisa não mais fala. O motorista olha pelo espelho interno. Ah, meu caro leitor, antes da camaria vem o inferno. A loura da cabisa não mais estava. Mas como tem as portas que estavam travadas? Do banco traseiro havia exatamente nada. A loura da cabisa era uma sobração, a sobração, a sobração, a sobração, a sobração, a sobração. Um fantasma. Cuidado, caro leitor, nos ouvintes. Pois ali na esquina vocês avistam a loura da cabisa. Cuidado, bacalão, da qualquer loura na madrugada que você pode estar transformando um fantasma. Não deseje em sua cama uma lenda urbana. Ponto. Para dar poeta. E embaixo da estalda de Poubida Alveira. Essa também foi no Calçadão, trabalhou feira lá dentro do grupo. E chama-se de poeta. Eu narra de balcão nesse dia. Mas eu fiz inspirado na cor. Quando eu vim para a estalda, eu vim para a estalda, na área do Calçadão, na rua do Oribal. Eu me inspirei e fiz isso. Fiz o poema. Folha sem linha, papel em branco, sem inspiração, em plena luz do dia. A partir de agora não mais usarei a métrica. Fez suscríbete! Premodelismo e poesia solitária, paredes rachadas, bem embaixo da estátua. Me desculpa rima falsa de arde. Eu começo a ardeio, a distinência sexual. Vou ao inferno, já cu sem parar. Volta na métrica, vou despecar. Barriga vazia, alguém coube pão, um churrasco perto de mim. Hum, que delícia! Abandono na métrica, sem poesia e sem poeta. E se por acaso eu não cumpri, eu me prometi paciência. Vão para casa estudar, quando se deram poeta. Um poema com um filho, então enfia. Sou a doida mais velha, prostituta! A literatura que não é só minha, e vindo com vocês, caros literários, literários, meus desejos, que escreveu grandes obras, dia, ponto, pra da fora. O que eu estou aqui está com o dia? O sol não parece tarde não, mas, dois, três, quatro, sonho que se sonha só, é só o sonho, né? É a realidade, é a realidade. Na emenda, isso é uma traumadura do Agreste. Esse poema eu fiz porque eu estava assistindo muitos filmes sobre a agricultura e ouvindo muita música também. Aí eu escrevi, óbvio, como é que eu fiz? Como é cultura, arte por velho, liberdade da organização, sintonias idealistas, vietnã e determinação, proliferação de árvores e overdose por cocaí, autonomia pacificada para os que o combate viviam. Jovens, fejogados, vivos, fugados, quase mortos. Minimalismo e surrealismo entrando em contraste, poesia de saída, Bob, James, de um negro. A época que Narcópolis fazia, não é o topo de canábis. Floresta muito louca, sexo, paz e amor, e até em chão, o alquim, de um golpe novo. Você acabou de assistir Irã FR Bradoque, poeta e escritor. Adquira seus livros digitais, acesse, lê livros no seu celular, e adquira, o Vulto da Casa Velha, o Cemitério dos Poetas Esquecidos, o Prisioneiro da Grade do Inferno, o Fantasma de uma Mulher, e o Oráculo das Poesias, de Irã FR Bradoque, ou acesse, www.amazon.com.br. O C.O.C.E. O C.O.C.E. O C.O.C.E. O C.O.C.E. Tchau